A ESPN noticiou uma bomba que o UFC negocia com o Krohn Gracie, filho do lendário Hickson Gracie, para que ele estreie no UFC 233, no dia 26 de janeiro, na Califórnia. Aquele evento que vai ter já Ben Askren vs. Rob Lawler e TJ D'Lashaw vs. Henry Cerrudo. Para quem está desligado, as credenciais do Krohn são as seguintes. Ele foi vice-campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, foi campeão mundial na faixa marrom, é campeão medalha de ouro do ADCC, está 4-0 no MMA, tem 30 anos, 1,75m, luta na categoria até 66kg no MMA, é um peso pena e também é canhoto. Sua última luta de MMA foi no dia 31 de dezembro no Rising, lá no Japão, e ele treina ali na Califórnia, principalmente com os irmãos Dias, Gilbert Melendez, Nate, Nick, e com o treinador de boxe, Richard Perez. Assim como os irmãos famosos, ele também faz triatlons, provas de ciclismo e esporte que exigem uma capacidade cardiovascular muito grande e já está nesse regime de treino há uns bons anos. Como filho de peixe, peixinho é, e ele tem as credenciais para provar isso, a questão é, ele tem boxe, ele tem qualquer coisa além do jiu-jitsu? E aí a gente vai analisar a sua última luta contra o Tatsuya Kawajiri, um veteraníssimo do esporte, com 50 lutas profissionais, já teve uma passagem pelo UFC, saiu 3-3 do UFC, mas é um cara muito duro, tem vitórias importantes contra nomes famosos, já lutou contra Eddie Alvarez, Gilbert Melendez e companhia limitada. E nessa luta que a gente viu foi o Kron trocando por 4 minutos sem sequer tentar uma queda, ele pareceu até bem confortável e levou a melhor sobre o Kawajiri, que não é um striker, é mais grappler, ok, mas é um cara que treina há muito mais tempo trocação do que ele. Ou seja, o Kron não é cru, ele mostrou boas noções de tempo, distância, esquiva de cabeça. É o melhor boxe do mundo? Tem um punch absurdo? Vai resolver lutas em pé? Não, mas para quem estava esperando o cara que chegasse com a cabeça para trás, dando pisãozinho na linha de cintura e se jogando nas pernas dos adversários, que nem os Gracie há 20 anos atrás, não é isso que você vai ver. Mas é claro também que o Kron não está entrando para nocautear ninguém. Você pensa mais ou menos no Demian Maia, em que as mãos dele podem segurar o branco em pé, podem de repente iludir, fazer o cara acreditar em alguma coisa e dar o benefício da dúvida, acertar o timing da queda, jogando um soco, jogando um chute, e isso o Kron já mostrou que consegue fazer com certa habilidade. Para quem não conhece o jiu-jitsu do Kron, ele é bem agressivo, tem aquele jiu-jitsu explosivo, quando está por cima, buscando sempre a finalização, e por baixo gosta muito de fazer a guarda fechada. Contra o Kawajiri a gente viu isso, depois desse tempo trocando, ele tentou resolver no chão, sem querer tentar a queda, o Kawajiri tem uma base forte, é um bom wrestler também, então a queda realmente não é a especialidade do Kron, e ele puxou para a guarda fechada para trabalhar. Mas vale notar que lá os rounds são de 10 minutos, então ele teria tempo para isso. Aqui no Ocidente, no UFC, 3 rounds de 5 no começo, ele provavelmente não vai ter o tempo para escalar, trabalhar e etc. Sem contar que a estratégia de puxar para a guarda fechada no UFC se mostra extremamente desaconselhável pelo nível de wrestlers que a gente tem no Ocidente. O último cara que eu lembro dessa categoria, que tentou algo parecido, foi o Godofredo Pepe, que tem uma guarda ativa muito boa, e o Darren Elkins, que é um wrestler também, passou pelo circuito colegial americano, por cima largou a marreta no Pepe, que não conseguiu absolutamente nada. Não estou comparando o Pepe com o Kron, é claro que existem exceções à regra, o Damian Maia com 77kg provou e conseguiu fazer diferente de qualquer outro, então o Kron, de repente, pode ser uma espécie de Damian Maia com 66kg, pode sim, mas uma categoria que você tem Chad Mendes, Frank Edgar, Alexander Volkanovski, Missar Bektik e companhia, caras que tem uma base de concreto, que tem uma riding position, um domínio por cima muito forte, me parece que ele vai precisar de algum tipo de grande adaptação e tentar um jogo que ele fique mais por cima do que por baixo. Mas sim, pisando no UFC, Kron será automaticamente o melhor jiu-jitsu da categoria, teremos Rickson Grace no corner de uma luta do UFC pela primeira vez, desde que Royce deixou o evento, e desde a luta do Roger Grace com o Tim Kennedy, volta a ter um Grace no UFC, o nome que carrega um legado incrível, o legado que criou esse evento que a gente assiste. Mas eu dou um voto de confiança, não acho que o Kron está chegando só por ser filho do Rickson, só por ter o sobrenome, o legado da família. Eu acho que ele é um cara extremamente habilidoso e competente, com 1,75m no peso pena, com um boxe que dá para segurar a bronca, com algumas adaptações no seu jogo de jiu-jitsu, que é extremamente eficiente, ele pode vir a ser um vencedor, né? Claro, vai ter que pegar quem o UFC jogar na direção dele, não dá para lutar uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, ele tem que se manter muito mais ativo do que ele esteve nos últimos anos, ou quem sabe até repetir o sucesso do Brian Ortega, o T-City, jiu-jitsu muito hábil, tem arte suave como carro-chefe, e é aluno de Hiron e Renner Grace, que são sobrinhos do Rickson. O Brian Ortega criou um sistema em que ele deixa os adversários com medo de entrar na guilhotina, ou botar ele para baixo, e tem uma trocação que o incomoda e os expulsa exatamente para a luta agarrada. Então eu fico sim na expectativa dessa estreia do Crown Grace no UFC e desejo boa sorte para ele. Mas como sempre, esses são apenas os meus dois centavos. Vocês acham que ele vinga? Acham que ele não vinga? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, vai ter resenha todos os dias essa semana. Estou de volta do feriado. Muito obrigado a todos pela audiência. Passamos de 66 mil inscritos, rumo a 70. Um grande abraço a todos meus amigos e até a próxima.